Fala gente, trazendo mais um vídeo aqui de alimentação dos cães, essa aqui é a porção do Todd Essa aqui é a do Zayo, aqui tem cabeça de frango, pé de frango, tem aqui o fígado, tem a moela Lá embaixo tem o pescoço, tem a ração também, um pouquinho de ração super premium Na do Todd tem a mesma coisa, tem o pé, tem a moela, tem pescoço de frango, mesma coisa que tem aqui, tem aqui E a ração, só que a ração do Todd é diferente da do Zayo, parece ser pouco, mas é porque o pote é bem grande E eles estão ali, brincando, esperando a comida Daí o veterinário do Zayo deu esse ômega 3 pra ele, tá experimentando Zayo, tá experimentando esse produto hoje, deixa eu ver o que ele é Vamos ver se ele vai conseguir comer essa cápsula, né, o ômega 3 ajuda na pelagem dele Dá um brilho a mais no pelo, vou até pôr ela aqui Vamos ver, depois eu vou falar pra vocês dessa vitamina que eu tô dando pra ele também Como gasta muita energia, os filhotes brincam muito Então assim, a gente acaba complementando, né O modo de dar tem aqui atrás, gente Esse aqui pra quem cria cães, animais, já conhece das antigas, essa vitamina aqui Mas enfim, né Vamos lá pra comida deles Todd Senta Todd Senta Todd Senta Isso Zayo, não 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 Zayo Não, Todd Não Não come Não 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 A gente já vai treinando também esses comandos O Todd sempre é mais ansioso pra comer Ó Ali ele é louco, louco, louco Come Gente Gente Ele ainda tá com quatro meios só Mas acho que vai dar pra vocês ter a noção da pelagem, da cor da pelagem Um filhotinho ainda Tá gostoso, ó Tá gostoso, Todd? Tá gostoso, amigo Até agora Até agora tá lá o ômega, ele nem tocou ainda nele, ó Então, igual eu tava falando pra vocês, ele vai fazer cinco meses daqui doze dias, né É um bebezão ainda, espero que desenvolva muito mais ainda E eles tem gostado dessa alimentação que eu dou pra ele Fala assim, ah, mas depois ele não vai querer comer a ração O Zayo nunca teve problema com isso De manhã cedo, eu sempre dou ração, ele come Tem um tempo dele comer, ele sempre come tudo Nunca, ainda não tive esse trabalho com alimentação, pelo menos com o Zayo, né O Todd já é mais fresquinho O Todd opta mais pela comida natural O Todd já é mais fresquinho Ó, pessoal, o tecnología Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, então é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.